Escrevi seu nome na areia E o sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas peraí, ouço o forró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado o seu falar de amor Se eu canto e sentimento, seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no compasso das abumbas de paixão Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre Acontece Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre Acontece Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre Acontece Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver fala mansa Faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim, só é da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor, o que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Ei, mas pera aí Ouço o forró tocando e muita gente Ei, não é hora pra chorar Porém não é pecado o seu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração que bate no compasso dessa bomba de paixão Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver fala mansa faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer